Música No Tropeio dos Cavalos e no Alvorossal dos Clarins se comemora a Semana Farroupilha em todo o Rio Grande do Sul em homenagem ao General Bento Gonçalves Viva o General Bento Gonçalves! Viva! Mas o General está morto Mas o seu ideal continua vivo no coração dos gaúchos patriotas E vamos trançar-lhe o ferro na dança dos facões em homenagem ao General Bento Gonçalves Música Levanta-se ao tipo do pasto Levada por mãos neguados É o emblema dos barracos Rumpando na voz do vento E o rumo e fumaceiro Dela parede encarnada São parescadas as espadas Do quartel Chucro de Bento E atenção moçada Se preparemos E agora Trançamos nos caras Você chegou? Aí vai o vagão Vamos! Música Dois centros de tradições Esse galéio costume Safonda com seus queixumes Gaúchos que são alertos É o rio grande peito aberto Se aquecendo em teu número Cuidado as orelhas Jantelino das esporas, companheiro Lá vai o vagão Formate por cima Você defende quem pode Música Esta chama ilumina A alma da tradição As cores deste pendão A uri verde como flor Vermelho batalhador São sempre adentro escutados Que se uniram dos panos Da bandeira tricolor Talvez a faixa encarnada Seja o sangue no xiru José Cepete Araju Que nos deixou por herança O verde é a esperança O amarelo é dinheiro Eu vejo meu pago inteiro Quando a tricolor balança Quando a tricolor balança Eu vejo meu pago inteiro O amarelo é dinheiro E o verde é a esperança Viva o que é o general Viva o general E a peleia de vagão agora Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti